Boa hora, prenda, beleza? Saúde, que Deus te ajude. Salve, galera! Tudo bem com vocês? Sou o Pia de Start. E, pessoal, hoje nós temos uma ideia muito boa para capturar o Zap. Isso mesmo! Isso aí! Nós todos iremos fazer uma noite do pijama. Por isso que a minha mãe, na verdade, tá fantasiada, né? Eu já estou. Já tá com o pijama? Vamos ver o pijaminha? Olha que bonitinhas, meninas! Brilha até no escuro, galera. É verdade. Dá uma voltinha, mãe, para lá ver. É da vaquinha ou do unicórnio? O unicórnio. O unicórnio. Muito legal. Então, daí o plano será o seguinte. Nós iremos fingir que nós estamos dormindo. E quando o Zap vir, a gente pega ele e captura e tira a máscara. Isso mesmo! Na continuação do vídeo, a galera vai entender certinho, né? É, então deixe o like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações e não vou perder nenhum de novo aqui no canal, beleza? Isso, uma coisa, hein, Piero? Se o Zap não ver, não descobre o nosso plano primeiro. É. E olha aí, pessoal, aqui tá todos os... Isso, os pijamas eu já vou mostrar. Então, vamos começar a colocar o pijama? Bora! Vamos! Só tem uma coisa, hein? Não vale vocês rirem do meu pijama. Eu vou ficar muito engraçado. O meu também, né, pai? É, o pior também. O do Breninho também. O meu também. Vamos começar pelo do Breninho. Tá, eu vou ser o último. Tá, um, dois, três. Breninho, você vai ser o primeiro a colocar o seu pijama, tá bom? Um, dois, três. Foi. Meu Deus! É o Breno? Olha o babão azul. Deixa eu ver a carinha. É o Breno! Seu malandrinho, que isso saiu, né? Tá, agora vamos colocar o pijama nos outros, tá? Tá. Agora chegou a vez da Helena. Um, dois, três. Olha o seu pijaminha, rosinha. Foi. Olha como ficou a Helena. Que bonito. É um coelho, né, Helena? Uhum, coelhinho. Gostei. Voltinha. Ui! Muito legal. Tá, não podemos ficar muito animados, porque o Zap pode ouvir a gente e atacar a gente antes do nosso plano. Verdade. Agora vou, eu me arrumo ou o Piero? Vai, você está pronto? Sim, estou pronto. Então vamos lá, hein. Um. Não vale que de mim, tá? Tá. Um, dois, três. Gente, olha o coelhinho! Coelhinho, desmassado. Ó. Ficou legal? Muito, favor. Minhas orelhinhas. Não tem pompom? Não. Não. Poderia ter. Tem graça. Tá. Agora vem o Piero. Para finalizar agora, só falta o Piero. É. Qual será o pijama do Piero, hein, gente? Ai, ai, que vergonha. Vergonha? É. Tá. Um, dois, três. Meu Deus, ficou pronto o Piero. O que será? Harry Potter! Harry Potter Tik Toker. É. Vamos rindo, vamos fazendo festa. Um pouco de zap pega a gente. Olha aqui. Brenin. O Brenin pegou até o ursinho dele. Que ursinho é esse? O Azul Babão tem um filhinho. Então tá. Agora vamos montar a nossa bacana. A nossa cama. A nossa bacana cabana. Oi. Oi, gente. Oi. Estamos todos prontos. Oi, gente. Manda a toca. Colocar a toca? Todo mundo. Ah, todo mundo? Vamos fazer uma caminhadinha para ver. Noite do pijama. Aí estamos nós. Yuppi. Pessoal, meus pais ali estão tentando pegar o colchão, ó. E a Helena parece que tá com um coelho na mão. Olha lá. O colchão. A gente só pegou. É. Colchão de casal. E a Helena ali, ó. Olha o ursinho. Ah, o Sansão. Que legal. Meu Deus. É o parecido com o seu. Tá. Vamos que tá chegando quase o horário que geralmente os zapé aparecem, que é meia-noite. Verdade. Vamos. Pode ir lá, hein, galera. Ih, meu Deus. Ih. Ai, meu Deus. Quase deu um acidente. Meu Deus. Pessoal, está pronta a nossa barraca. Agora é hora de entrar. E aproveitar. Vamos entrar no nosso acampamento. Vai, Breninho, entra. O Breninho vai entrar. Mamãe vai entrar. E nós também vamos entrar. Nossa, que legal, mano. Olha, gente. Um bebezão. Isso aí não vale, hein. É mais um peito. Vamos entrar aqui na barraquinha. E aqui a gente vai bolar o nosso plano. Eita, gente. A nossa casa não tem teto direito. Ai, deu um buraco. O Zap espia a gente ali, ó. O Zap pode botar a mãe e pegar a Helena. Tá, vamos se ajeitar aqui e vamos bolar o nosso plano. Pessoal, nós já fizemos a nossa cabana. Está tudo pronto. E o nosso plano é assim, ó. Quando o Zap vir, a gente captura ele na hora. Isso. Só tem um detalhe, né? É. Ninguém pode dormir. É verdade. Ninguém pode dormir. O Breninho está com sono já. Já está dando quase meia-noite, hein, pai? Rose! Ali, a mãe já botou o tapa-olho. Meu Deus. Tá, então... Está quase meia-noite já. É. Vamos ficar com a lanterninha aqui, ó. Se de repente o Zap desligar a luz... Ô, pai, você está com medo daquele buraco. A gente já tem... Ele ainda está com sono também. Meu Deus. Vamos ficar aqui. E eu vou dar uma olhada na casa para ver se eu vejo o Zap, tá? Tá. Posso ir junto, pai? Não pode dormir, gente. Pai, posso ir junto? Eu acho que nós vamos perder dois ajudantes. A Helena e o Breninho. Dois soldados. Tá, fiquem aí que eu vou ouvir, pai. Posso ir junto? Não, só eu. Ah, perdi. Você fica cuidando. Eu só vou dar uma olhadinha aqui para fora. Galera, vamos ver se eu vejo alguma coisa. Tomara que o Zap não esteja por aqui. Não, está tudo tranquilo. Deixa eu ver lá fora. Vamos ver lá fora se ele está. Nem sinal dele, gente. O carro está na frente. Deixa eu dar uma olhada neles aqui. Vou botar a escada aqui, para a gente ver. Tudo certo aí? Sim. Meu Deus. O Breno já dormiu? Breninho! Você está dormindo, Breninho? Cuidado, gente. Olha, fica tranquilo que o Zap não veio ainda, tá? Tá. Eu vou entrar aí para a gente se preparar. Beleza. Vou voltar para a barraca. Vamos ficar aqui. E agora, vamos contar uma história? Bora. Vamos. O que você acha? Pai. Oi. Eu vou estar aqui no banheiro. No banheiro, filho. Ó, você vai no banheiro. Qualquer coisa você grita, tá? Vai lá. Vai lá, filho. Então, vamos... Vamos contar a historinha lá do João e Maria? João e Maria? É. Pode ser. Pai, vai do banheiro de cima. Do banheiro de cima? Tá bom. Não demora. Vamos contar. Qualquer coisa grita, Breninho. Vamos contar a história de João e Maria? Vamos. Começa? É. Era uma vez o João e Maria. Eram duas criancinhas que eram muito curiosas. E um dia estavam andando na floresta e acabou encontrando uma casa de doces. A bruxa estava fazendo a comida. E daí? O Breno está demorando. É verdade. O Breno está demorando, gente. Verdade. Será? É mesmo, né? Foi mais de três minutos já. Caramba. Breno! Breno! Estou preocupada agora. Breno! Helena. Vai lá ver o Breno, tá? De repente ele fez o número dois. Ó, qualquer coisa grita, tá? Tá bom. Vai lá. Ai, filho, cuidado. Tá? Continua a história que é muito legal. Tá muito interessante a sua história, vai. A bruxa fez comida. O que mais? Então a bruxa estava fazendo comida e ela queria a carne do Joãozinho, né? Porque ele estava preso numa gaiola. Enquanto a irmã estava tentando salvar ele. Daí a bruxa estava fazendo a comida. Breno! Breno! Cadê você? Breno! Meu Deus, que demora! Cadê ele? Ele é ruim. Oh! Meu Deus! Sai! Oh! Tirando ele da gaiola, enquanto a bruxa... Que barulho foi esse? A Helena gritou. Eu vi um grito também. Gente, eu vou lá ver, tá? Tá. Amor, qualquer coisa grita, tá? Tá, tá demorando muito, gente. Meu Deus. Mais de cinco minutos. Tá, continua a história. Mano, eu achei muito legal. Então chegou o final. É, daí então a irmã consegue tirar o João, enquanto estava fazendo comida a bruxa, né? E daí eles foram felizes para sempre embora. Entende. Ai, meu Deus, que demora! Oi, vamos começar a fazer mais festa de pijama? É, né? Muito legal. Tá, mas é o seguinte, Pedro. O quê? Parece que a gente está empolgado com a história e estamos esquecendo. O Breno foi, demorou. A Helena foi, a mãe... A gente ouviu um grito, né? É. E a mãe foi e não veio. E agora só tem nós dois. Que estranho, né? Então foi o seguinte, ó. E eu vou deixar o... A câmera contigo. E eu vou lá ver o que aconteceu. Tá. Tá bom, filho? Toca aí, ó. Qualquer coisa... Tu filma aí, dá um grito, tá? Alguma coisa não ia ser certo, né? Eu vou lá ver. Eu tenho que ver o que aconteceu com a minha família. Com a nossa família. Com a nossa família, claro. Tá, fica aí, então. Deixa eu botar minha toquinha. Eu estou até com medo. Tchau, pai. Eu acho que eu vou levar até o Sansão. Eu não quero, porque de repente se eu ver o zap, eu vou dar no zap com ele, assim, ó. Ai, moniquinha. Boa. Então tá, tchau, pai. Tchau. Boa sorte. Olá, gente. Tchau, pai. Não sei, estou achando alguma coisa estranha. Amor? Gente, por que vocês não estão demorando? Meu Deus. Amor, Breno, ele é? Tchau. Pessoal, todo mundo desapareceu e eu tô achando muito estranho. Demoraram mais de meia hora já ir. É só eu que restei aqui? Eu tô achando muito estranho isso. Tipo, não é normal, sabe? Uma pessoa ir no banheiro, dá pra ocupar uma, duas, três, quatro, não para? Eu tava pensando em ir lá, mas eu acho que é melhor eu ficar aqui. Porque vocês já ficaram lá e eu não vou ficar lá também. Então, pessoal, eu vou dormir aqui. O importante é sentir que eles estão aqui dentro de casa, né? Porque não tem como sair daqui de casa, lá em cima. Então, vou ficar aqui e boa noite pra vocês aí, galera. Amanhã a gente se encontra, beleza? Acho que eu vou dormir já. E deixa o like, inscreva no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nem de novo aqui no canal, beleza? Eu vou dormir e sonhar com coisas boas, né? Porque coisa ruim já tá aí. Meu Deus! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho